O Brasil tem mais de 204 milhões de habitantes e a maioria viajou de avião no ano passado. Mas você sabe quem são essas pessoas? Para descobrir, nós da Secretaria de Aviação Civil, em parceria com a Empresa de Planejamento e Logística, entrevistamos mais de 150 mil homens e mulheres em 65 aeroportos. Por esses terminais, passam 98% dos passageiros. E a gente descobriu que o perfil de viajante mais comum é o Antônio. Como assim o Antônio? Bom, o Antônio é o nome que demos para falar dos homens entre 31 e 45 anos, que compram sua passagem com menos de um mês de antecedência e viajam para trabalhar ou estudar. Normalmente, o Antônio vai para o aeroporto de táxi e gasta até uma hora no trânsito. Ele chega no terminal entre uma e duas horas antes do voo, faz o check-in no próprio balcão da companhia aérea, despacha bagagens e gasta até R$ 50 nas lojas do aeroporto. Mas, como o Brasil é muito grande e diversificado, a gente sabe que o Antônio não representa a população de vários lugares do país. Existem também passageiros como a Edna, que viaja para curtir as praias do Nordeste. A Patrícia, que pegou um avião para fazer um tratamento de saúde na capital. E o Lucas, que usou um barco e um ônibus para chegar até o aeroporto. Nessa pesquisa, descobrimos as rotas de viagem mais usadas pelos passageiros, os voos diretos que eles gostariam que existissem, e o número de pessoas que viaja saindo de cada região geográfica. Com esse levantamento, ficamos sabendo ainda quais aeroportos atendem mais municípios em todo o país. E você, sabe qual é o seu perfil de passageiro? E as características desses 65 aeroportos ou rotas? Quer saber mais detalhes da pesquisa? Acesse o nosso site e conheça o Brasil que voa!